Bruna Marquezine é flagrada em clima de romance com o famoso. Bruna Marquezine foi flagrada em clima de romance com o famoso enquanto aproveita seus dias livres em Fernando de Noronha. A atriz está curtindo os primeiros dias do ano na ilha, e foi vista em um clima romântico na praia, de mãos dadas com João Guilherme, relembrando um romance passado que começou em uma festa junina. De acordo com o portal Léo Dias, fontes revelaram que Bruna e João Guilherme não escondem um romance de verão, trocando carinhos em público, incluindo beijos. Mesmo sem pronunciamentos ou fotos juntos até o momento, ambos registraram momentos no arquipélago em suas redes sociais. E apesar de não aparecerem juntos nos posts, eles compartilharam registros individuais da viagem no Instagram. Além disso, é interessante notar que Bruna Marquezine e João Guilherme não são os únicos famosos desfrutando da semana em Noronha. Bruna Grifal, Jade Picon, entre outros, também estão aproveitando o local. Será que agora eles vão oficializar o namoro? Se gostou do vídeo inscreva-se no nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe suas impressões ao final do vídeo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.